Descansando aí, moço? Oi, dona. Descansando aí, esperando o tempo passar? Altas horas da matina, tá ligado, né? É. E aí, senhor? Esperando aqui. Tempo passar? Sim. É isso. Quem que é na voz aí, dona? É a Tati, e você? Oi, gente. Tá, óbvio, dona Tati. Oi, dona. O que que... Oi, moça, tudo bem? Ah, toma no cu, Tati, com essa porra de moça, caralho. Porra, tá parecendo uma criança de 5 anos, mano. É porque você tá careca. Eu não tô conhecendo você. Por que que você tá careca? Ah, que chatice. Por que que você rapou o cabelo? Já parece, foi amenoxidil, fez o reverse. Sério? Tenho certeza. Hum, bora ali. O que que é cobo aí? Não, obrigada. Tu quer conversar ou tu não quer conversar? Eu quero, eu te amo. Eu vou rapar meu cabelo também, vamos. Vamos lá no cabelo dele. Olha, olha. Foi porque eu quis. Não, eu também quero. Eu quero ficar combinando contigo. Não, mas acho que já deu o tempo dela pensar assim. Já deu, já. Acho que já tá bom. Que ódio, fui fazer uma corrida e eu capotei o carro no meio da corrida e não tem mecânico. E eu tô sem celular porque eu tô procurando. Como é que tira esse degrado e alguém sabe? Como é que tira esse degradê? Esse trem que fica parecendo um amendoim na minha cabeça. Por que eu fico parecendo um amendoim? Não, fica com esse. Não, eu quero pelar. Você é o feijão e eu sou o arroz. Nossa, foi a ideia. Bota o seu branco. Não, fica assim. Você é o feijão e eu sou o arroz. Meu Deus, parece um amendoim. E você parece um ovo. Meu Deus, é muito feio, cara. Muito feio. Não tem graça. Você foi raspar o seu cabelo por causa de mim? Não, não tem graça. Não, eu só quero ficar assim também, fazendo reverse. Mas foi o aminocidil. Eu fui colocar assim pra fazer o... Ah, eu fui colocar na frente. Nossa, mas no Conor, na hora que vê você assim. Não, não vai ver. Vai não? Você vai botar leite, sim. Vou botar um negócio diferente, tá louca? É, eu fui colocar na frente. Aquela vez o Todd gostava de mim mesmo. Cara, é que ele gostava de mim. Eu sei que tem que amar você do jeito que você fome. Ó, essa foto aqui do Lucão que você mandou pro Conor, o que que foi? Eu mandei foto do Conor? Não lembro, não. A Pudim já tá com foto aqui. Ixi, essa foto foi a mamãe que me mandou. E mandou eu mandar pro Conor. Eu tô falando, é sério. Tá certo. Na verdade, quem mandou essa foto pra Pudim foi a mamãe, tá? Nem foi eu, nem que eu não ia pedir mais. Vamos conversar. Sem agressão, por favor. Eu já tô cansada. Já acabou tudo, a gente se entendendo, não tem nada. Ó, a gente tem tudo pra ser uma dupla, sabe? Tipo, o Tic Tac, o Bonnie Clyde, um negócio assim. E a gente simplesmente se perde. A gente fica se ferrando uma a outra. Mas quem foi eu primeiro foi quem? Você. Não, você ficou fazendo, escuta, você ficou fazendo santagem. Falando que ia mandar foto, uma montagem minha e do Duque pro Conor. E eu mandei, por acaso? Não mandei. Ah, mas você ameaçou. Quem fica ameaçando? Se você ameaçar, você pega e faz. Que dia que eu falei com você que eu ia mandar a montagem do Duque de... Não falei nada com você? Ué? Ah, mentirosa do caralho. Tem até áudio aqui, porra. Ah, é? Por quê? Porque você falou que ia mandar o áudio lá pro Tadinho, né? Esqueceu, burra. Falei que ia mandar, se você não me... Por que que eu falei? O que que eu tava fazendo santagem? Parar, me escuta, deixa eu falar, cara. Tá, então fala, fala. Por que que eu falei? Por que que eu falei? Porque você tá ameaçando. Eu tava pedindo os 5 mil. Eu falei que não queria saber de nada. Eu tava ameaçando você, porque eu queria meus 5 mil. Aí você falou assim. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou te dar os 5 mil, só se você me dar 7. Eu não gosto assim. Eu me fico ameaçando por causa dos 5 mil. E você também. Não, aí eu te ameaçei de volta. Só que quem começou foi você. É, foi tu. Você nunca assumiu a culpa, né? Você sempre joga a culpa na minha. Ah, mas dessa vez foi você. Ai, mas eu nem mandei nada pra ninguém. Mas você ameaçou. Aí eu fui e mandei pro Todd. Bom, primeiro mandou pro Todd. Eu tinha ameaçado. Eu não mandei nada. Eu não ia mandar. Mas agora a cidade inteira tá com essa foto minha e do Lucão. E aí? Bem feito. Sendo que eu e o Lucão, a gente... Bem feito. Ué, você mandou coisa minha querendo acabar com o meu relacionamento. Tu tá namorando, Tati? Não, mas porra, é zoado, né? Você não acha? Da mesma forma que você fica chateada que eu mandei a foto do Lucão pro Connor, também fico chateada que você mandou a foto dele. Mano, mas você tem noção que você... Eu mandei foto de pessoas aleatórias, que eu nem sei quem é. Você mandou foto de um ex meu, que eu fiquei 6 meses com ele. Ué, era a única fonte que eu tinha, né? Única fonte? E da onde que essa foto... Você tirou essa foto, Tati? A mãe que me mandou essa foto, hein? Tem certeza? Juro por Deus. Foi a mamãe que me mandou. É engraçado, né? Foi a... Eu juro por Deus que foi... Mas sabe que o mal, ele sempre corta pela raiz, né? Porque eu tenho uma foto. Na hora que eu desmaiei o Lucão, eu tirei uma foto com ele. Só mesmo a roupa. Óbvio. Acho que eu sou burra. Ué, mãe, por que que você vai ter que ficar, tipo, dando explicação? Nada, ué. Fala que você não tem nada com ele. Pronto. Que nem eu que vou falar pro Todd. E você tem alguma coisa com o Todd? Não. Tô falando que você não tem mais nada com o Lucão. Sim, mas exatamente. Se o Connor ver essa foto aqui... Olha o Bololô. Ué, e você também me meteu no Bololô, mandando pro Todd. Aquele dia lá... Eu tava sarrando nos bombeiros fazer o que? Que sarrando? Eu tava dançando agora. Eu sou uma mulher, não posso ter meu livro aberto? Não posso dançar? Ó lá, a Coroa fez um erro. Agora eu sou machista. Ô, vai pro Twitter, filha. Vou mesmo. Porque aqui não é o seu lugar, não. Ah, pronto. Cabeça de nós todos. E tu? Parece um feijão. E você parece um coco. Parece aqueles amendoim torrado que a minha mãe faz e torra no... Eu sou o amendoim e você é a canjica, aquelas canjica branca. Um ovo. Você já viu aquele ovo que fica em cima do muro? Cara, a gente tem que se resolver, senão a gente nunca vai se acertar assim, desse jeito. Ai, você que começa. Você que... Tudo é culpa em mim. Eu tô cansada. Você nunca assuma o seu erro. Esse é o problema. Você tem que trabalhar isso em você. Começar assim. E você trabalhar, que você também é inconveniente. Sim. De você ficar fazendo as coisas. Eita, tem uma mulher. O que tem nós ali? Pô, uma boca. Não, não importa. Não, tá não. Maluca. O que que tem aqui? Emprego? O que será que é aqui? Não é maraca. Puxa. Vamos vender ovo? Não é isso. Eu tô muito chateada. As coisas não tão indo bem, sabe? Eu acho que até o Conor não dá mais certo. Por quê? Conversar com ele hoje. Não sei. Não tá. As coisas não tão do jeito que deviam estar, sabe? Depois do que aconteceu lá, daquele negócio que eu te contei, tudo mudou, a gente nem conversa mais. Ele não mandou mais mensagens pra você, não? Ele deve estar culpado. Quer ver as mensagens que ele mandou pra mim? Não, mas ele vendeu o posto. Meu Deus, o mandor é que tá muito engraçado. A menina é tão careca assim. Qual o seu número? E eu não tenho celular, não vou conseguir ver. Ai, que pariu. Eu não tenho celular, tá no meu carro. Oi. O que é isso? Você tá parecendo aqueles manequins de loja. Fica aí atrás, Tati. Fica atrás, Tati. Assim? Não, mais pra trás, aqui no outro ombro. Ai, eu... Tati. 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 Tiro André Clóides Ficou muito engraçado Tati Tati O que? Você viu que ali no fundo Ali ó Em cima do seu cabelo Tá ficando calmo Tudo Entendeu? Ali ó Bem em cima Tem uma parte que é mais entrada Que a outra né Meu Deus Será que eu vou ficar calmo? Não em cima Você tá carecona Será que eu vou ficar calmo? Meu Deus Ai O que eu tava falando amiga? Não sei Esqueci Ah Eu tenho que ir na garagem Olha o áudio que ele me mandou Tipo eu falei Eu tô sem celular E eu falei miando Pra vocês noção Então né Aí ele falou Oi Carol Ele falou assim Oi Com o i Oi Carol Cheguei Aí eu falei Oi Quando puder conversar Me fala Aí ele mandou um áudio assim Tá aí Cadê? Bora Só isso Oi E tipo assim Faz muito tempo que a gente não conversa Sabe? Chamei ele pra conversar Aquelas coisas do cara me ameaçar Lá E eu contei pra ele Ele meio que se afastou de mim Ele deve ter medo de Tipo assim Ele deve se afastou Porque ele não quer que ninguém te machuque Mano Eu por exemplo Se eu tivesse relacionado com alguém E tipo Uma pessoa quisesse pegar ela Tipo Pra me Sei lá Tentar me afetar Algo do tipo Eu tentaria me afastar um pouco dela Pra proteger ela Eu acho Tipo assim Seria meio que uma proteção Mas chama ele depois pra conversar Pra ver certinho Eu não acho que ele Tipo Esteja com o ilegre com você E eu tipo Se afasto de você Mas ele me machuca Ficando longe Nem é ficando perto Mas as vezes é melhor Você tipo Ficar um tempo longe E tipo No final você conseguir Ficar mais com ele Do que tipo Você tentar tipo Se aproximar agora E acontecer algo de ruim com você Entendi Então você disse que é melhor Meio que me afastar de agora Não Não é melhor você se acostar Eu acho que tipo assim Tá acontecendo muito coisa Essas coisas Não é coisa tipo Simples A gente Muita resenha da brincadeira Mas isso é parada séria Você sabe Tipo Esse cara aí E sei lá Se eu fosse eu Eu faria isso Pra tentar te proteger Mesmo que talvez doesse Ficar longe de você Entendeu Sim Eu acho que pode ser isso Cara Não fica pensando Pior não Ele parece Tipo uma pessoa legal Uma pessoa Gente boa Aí eu fico brincando Tá Que ele fica com as meninas Mas eu tenho certeza Que Eu acho que Não é assim Sabe É Você tem razão Vou conversar com ele Conversa com ele Você sabe que eu tô sempre aqui Que apesar das nossas brigas De a gente se pegar no pau Todo dia Eu amo você Mentira Eu amo Tati Não chora não Tá Eu tô muito sensível Mas Vamos embora Vamos Tá Peraí que eu ver Tati O que você Daria pra uma pessoa Lembrar de você Vai lembrar de mim É Sei lá Eu Daria algo que É importante pra mim O que é importante pra você Ué Não tem como dar algo Importante pra mim Tipo assim Alguma coisa Que represente Tipo assim Uma lembrança Que a pessoa Vai olhar E vai lembrar de você Em algum momento Ou que sempre esteja com ela Um colar Um relógio Uma pulseira Um acessório Sei lá Você já viu aqueles negócio Que de pulseira Com a alça do Isso aí é bem Mais pra frente Mas já viu Tipo aquela alça Do sutiã Tipo Que a pessoa dá pra Pra outra pessoa Tipo de pulseira Tipo Uma pulseira Algum simples Que não seja tão grande Que não faça tão diferença Na roupa da pessoa Mas que Sei lá Tipo um relógio Que talvez Pra gente Pra nós dois Significa Significado Mas pras outras pessoas Seja só Mais alguma coisa Olha bem Tipo o relógio Significa tempo E talvez Tipo você já vai falar Que o tempo cura tudo Talvez vocês precisam Nossa Paty Que lindo Quando eu quero Ser imersivo Sério Eu sou Gente Apaga esses comentários Gente Pelo amor de Deus Bom dia Tchau